1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 Turn back, the light goes down Socorro, Santo Cristo! Meu pai! Ale, amém! Camarada! Ale, amém! Meu irmão! Santo irmão! Meu irmão! No, não, 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 não! Ale, amém! Ale, amém! É só! Aaaaaah! E aí, 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 aí!